Música É tempo de reencontros e boas recordações. O governo de Mato Grosso realiza um Natal de Vida, Fé e Superação. Uma experiência com muita magia e emoção para toda a família. De desde dezembro a 9 de janeiro, todo dia, das 18 às 22 horas na Arena Pantanal. Entrada gratuita. Se puder, contribua com leite em pó ou fralda. Natal de Vida, Fé e Superação. Governo de Mato Grosso.